Fala galera, sejam bem-vindos ao último vídeo da nossa Maratona de Sekiro, o oitavo vídeo. Se você não assistiu os outros sete, volta e assiste. Assiste os outros vídeos do Sekiro aqui do canal também, pra você estar mais por dentro das informações. Agora, se você só quer saber sobre a trilha sonora, do que esse vídeo fala, então vambora. Ah, e antes de eu começar a falar aqui, eu quero pedir pra vocês deixarem o gostei, compartilharem esses vídeos todos aí com alguém que você acha que precisa saber sobre essas informações. E se inscreve no canal se você tá no oitavo vídeo e não se inscreveu ainda, cara. Caralho, se inscreve aí, mano. Cafézinho mesmo, papazinho. Então tá, como que foi sempre as músicas da série Souls? Eu tenho uma palavra pra definir isso. Fantastic. Eu não sei da onde que eu tirei a palavra, mas cara, sempre foi muito bom. Sempre foi um ponto muito forte da série Souls, a trilha sonora dela. Em Sekiro, isso não vai ficar pra trás de maneira alguma. Quem está de volta trabalhando na trilha sonora de Sekiro é Yuka Kitamura, que trabalhou na trilha sonora de Dark Souls 3 e eu acho que de Bloodborne também. Então a gente já sabe que pode esperar coisas muito boas vindas dela. Não muito tempo depois de eu ter gravado esse vídeo, saiu mais um vídeo lá no site da Game Informer com informações sobre a soundtrack do jogo. Foi uma entrevista com a Yuka onde ela explica melhor como foi o processo de compor várias músicas aí. Ela fez tudo sozinha, pelo que eu entendi. Ela tocou todos os instrumentos, usou a voz dela mesma. Diferente do que foi na série Souls toda, que às vezes ela contava até com uma orquestra pra gravar. Aqui foi diferente. Todo o processo de gravação pegou uma parada mais oriental, mais tradicional do Japão, usando instrumentos tradicionais de lá, estilos musicais tradicionais de lá, com influências de lá mesmo. Pra combinar com a temática do jogo, completamente diferente do que a gente tá acostumado já nos jogos da série Souls. Que é toda aquela pegada épica ocidental, sabe? Aquela parada medieval. Enfim, que a gente tá acostumado nos outros jogos em que ela trabalhou. Nesse aqui, ela aparentemente gravou todos os instrumentos ela mesma. Fez tudo dentro do escritório da From Software. De acordo com ela, foi um desafio enorme fazer as músicas do jogo. E principalmente pelo fato que eu vou explicar agora pra vocês. Só que como assim eu disse que era diferente? Em Dark Souls, basicamente, a soundtrack do jogo se baseia em bosses. As batalhas dos bosses tem as suas trilhas sonoras únicas pra cada um. Inclusive em Bloodborne tem algumas músicas que tem uma letra em latim, se eu não me engano, que conta sobre a lore daquele boss. É muito legal mesmo. Só que é basicamente isso. Tipo, o Hub normalmente tem alguma trilha sonora, como Firelink Ryan no Dark Souls 1, Majula no Dark Souls 2. O menu e basicamente acabou. Não tem quase nenhum outro lugar com trilha sonora. Em Sekiro, a abordagem disso é diferente. Basicamente, tudo vai ter a sua música. O mapa tem a sua música ambiente. As batalhas tem a sua música própria. Os bosses também vão ter as suas músicas. E a novidade é que cada NPC vai ter a sua trilha sonora específica. E eu já vou falar mais sobre isso, porque tem uma coisa muito interessante sobre isso. Mas por que que isso tudo mudou? Por que que não vão deixar mais aquele silêncio do mapa? Ou, enfim, colocaram música em tudo agora? Pra quê? Porque a pegada do jogo é diferente. A ideia de Dark Souls e de Bloodborne sempre foi te emergir naquele mundo repleto de solidão. O silêncio, ele serve pra ilustrar isso. Ilustrar que há sofrimento no lugar, porque às vezes a gente fica ouvindo gritos de dor e, enfim, esse tipo de coisa. Ou que você está sozinho no lugar e por isso não tem barulho de nada. Apenas os teus passos ecoando no lugar. Só que Sekiro, ele não é feito pra isso. Ele é feito com uma pegada diferente. Ainda tem muita gente no mundo. Ainda tem muito inimigo. Os inimigos não são necessariamente demônios. São pessoas também. Então a trilha sonora em tudo é justamente pra diferenciar o clima da parada. A abordagem, a temática daquele universo é diferente do que a gente está acostumado em Dark Souls. E isso, as trilhas sonoras dos locais vão ajudar bastante a gente a entender isso. Agora, sobre os NPCs ter as suas próprias hosts. Por que eu disse que era interessante? Porque, cara, quem é que nunca quis, por exemplo, ter um tema só pro Solaire? Ou só pro Sigmeier? Enfim, algum tema que sonoramente faça você lembrar daquele NPC e da história dele. Isso é importante. Eu, como produtor de conteúdo, fazendo lore de vez em quando, eu faço, por exemplo, uma lore do Solaire. Aí eu penso, que música eu vou pôr ali? Se ele tiver a própria trilha sonora, a gente já vai saber que música pôr ali. Por quê? Porque a música liga a gente, aquele personagem e a história dele. Olha quão impactante é a música do Gwyn. Todo mundo que não conhece a história acha estranho, mas depois de conhecer faz muito sentido. Aquela música cheia de sentimento. É um sentimento triste, um pouco mais de pesar, assim. Que emociona quando você sabe a história do personagem. E todos os NPCs terem isso também. Vai ser muito legal por esse quesito. Por dar mais profundidade e memorizar aquela história na nossa cabeça em formato de uma música. Isso é muito legal. Eu achei muito da hora. Eu tô ansiosíssimo pra conhecer a trilha sonora do Sekiro. Mas e vocês, gente? Bom, era isso. Tudo que eu tinha pra falar sobre essa maratona. Se sair mais informações, eu vou continuar fazendo mais vídeo pra essa maratona aqui. E adivinha? Saiu mais informação? Sim. Teve uma entrevista com o Miyazaki, mas ainda não peguei as informações com ela. Eu vou pegar e vou juntar num vídeo só. Todas as informações úteis que eu tirar daquela entrevista, tá bom? E é isso aí. Qualquer coisa, a gente se vê no próximo. Beijo na bunda de vocês. Obrigado a vocês que assistiram todos os vídeos. Nós estamos juntos. Um abraço. E tchau. E tchau.